Fala galera, sejam bem-vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Red trazendo mais um vídeo de Bleach para vocês E hoje é um vídeo especial porque é um vídeo que vai ser feito em parceria com meu amigo Romulo do canal Game School Se você ainda não conhece, você está perdendo tempo, o link do canal dele vai estar na descrição do vídeo O Romulo foi pioneiro na criação dos vídeos de Bleach, muito bons os vídeos dele, eu acompanho todos, sou inscrito no canal Se inscreva lá também, se inscreva no canal também do Leo Anvi, que postou agora há pouco um vídeo de Bleach no Draw do Kyoraku Muito bom, vale a pena conferir também E nós fizemos uma parceria interessante aqui, cara, porque muitas pessoas perguntam sobre a questão das War Souls Então eu vou fazer a primeira parte do vídeo, vou tentar dar uma explicada aqui, vou pegar parte das War Souls Se você quiser saber a continuação, que eu tenho certeza que você vai querer saber, você vai ter que conferir a segunda parte do vídeo lá no canal do Romulo, beleza? Então não se esqueça, o link está na descrição aí Então vamos começar, deixa eu ver aqui por onde que eu começo Vamos ver primeiro, vou pegar um personagem qualquer aqui War Souls, primeiro o básico, esse slot libera quando você está azul mais dois Deixa eu pegar algum personagem aqui, azul mais dois já libera, beleza? Azul mais dois libera, azul ainda não Não tem nenhum azul mais um aqui Mas enfim, azul mais um também não, azul mais dois libera Aqui só no roxo mais dois, como diz aqui, né? No roxo mais dois para liberar, isso aqui quando o seu personagem estiver laranja Beleza? Então a gente vai ver aqui primeiro os tipos de War Souls, porque muitas pessoas veem Os desenhos impostos, esse aqui tem um desenho laranja, esse aqui tem um desenho roxo E para que serve isso e tal? É o seguinte, esses que tem o desenho laranja Eles são War Souls que servem para todos do time Por exemplo, se você pegar aqui, ela aumenta a resistência crítica dos aliados em 3% Esse aqui aumenta a chance de bloqueio dos aliados em 3% Esse aqui aumenta o ataque em 2% mais 150 Em 2% de quem está com essa soma no caso Mas aumenta para os aliados, sacou? Então essas que tem esse símbolozinho laranja É porque elas aumentam o atributo para todo mundo Vocês querem ver um exemplo aqui? Se você vier aqui no negócio de VIP Eu sou VIP 10, mas se eu fosse VIP 15 Olha aqui, tem essa soma aqui que nem tem para a gente comprar ainda Você não consegue ela ainda no jogo, só sendo VIP 15 Porque ela aumenta o ataque em 750 de todos os aliados A chance de crítico em 6% e a resistência crítica em 6% Olha aqui, War Soul absurda E repare que assim, o nome dela é Volatil War Soul É Espírito Marcial que está em português E ela tem o símbolozinho laranja aqui Repartido, tipo duas setinhas laranjas repartidas Então ela dá buff para todo mundo Beleza? Dito isso aí, vamos olhar aqui as outras Então essas que tem o símbolozinho laranja repartida Porque dá buff para todo mundo Vamos ver aqui as outras Essas da setinha roxa para cima Elas são passivas Não precisa, não tem chance de ativação Entendeu? Tipo assim, 10% de chance de dar stun Não, ela é passiva Olha aqui Quando ele aumenta o ataque em 750 mais 6% E quando o inimigo, o HP dele tiver Quando o seu HP tiver abaixo de 45 Ele causa 9 mais 250 de dano extra Então assim, é isso e pronto, acabou É passivo Todas essas aqui são passivas Se você for olhar Beleza? Aqui ó A cada 4 ataques que seus aliados liberarem Vai curar o portador dessa soa aqui Em 25% como HP, etc, etc Então assim, todas essas que tem a setinha roxa para cima Elas são passivas Você não vai precisar ativar Essas aqui de atributo ainda não tem alguma Mas essas de comando aqui São as que podem ser ativadas Por isso que o nome é comando Então essas que tem a bolinha azul Tá vendo? Ela vai precisar de ativação Deixa eu pegar aqui por exemplo Olha lá Fala que os aliados aqui Tem 10% de chance de silenciar E causar 50% a mais de dano Então assim, é uma chance de ativação Sacou? Olha o vítigo aqui Quando a batalha começa É aumentada em 6% mais 250% Então ela precisa ser ativada Ela não é automática Essa aqui por exemplo Só vai ser ativada quando a batalha começar Essa aqui Quando a batalha começar Vai aumentar o dano Essa aqui É quando a batalha começar Vai ter 50% de chance Então cada desenhozinho disso Tem uma função Tá? Onde a gente consegue essas War Souls? Você consegue aqui nesse Idol Exploration Mas aqui costuma vir só o War Souls ruim Verde Muito difícil você pegar uma roxinha aqui Azul Acho que roxa Nem sei se tem como pegar Mas é muito difícil Você consegue aqui Você consegue também Principalmente agora a fonte Que vai ter É no boss aqui da guild Você ataca aqui o boss E vai pegando vários itens Não só É... Aqui ó Recompensas Ah não Esse aqui Cadê? 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 Aqui logo Aqui ó Desculpa Challenge Rewards Então tem chance de você pegar Até as tops aqui Tá vendo? Tá? Mas normalmente você vai pegar As mais fraquinhas Mas você tem chance de pegar As outras boas também E a fonte mais segura de você pegar É aqui no gacha Você fazendo aqui Um gacha vezes 10 Muito provavelmente você consegue uma E aí você pode dar sorte De conseguir uma top Beleza? Então a gente tem também As classificações de War Souls Vou mostrar pra vocês aqui Que as War Souls Tem desde as mais fraquinhas Até as mais apelo E isso é determinado pela cor Tá? Você vê aqui ó A mais fraca de todas É essa cinza É apagada Tipo não vale nada Isso aqui é só food Tá? Pra você upar as outras Essa verde Você usa enquanto você não tiver nada melhor Essas com nome verde Tá vendo? Essas azuis já começam a melhorar Principalmente Cadê? Tem uma azul aqui que eu uso Essa aqui ó Da incapacitação Que ela dá chance de stun E no nível máximo Ela dá 10% de chance de stun Tá? Eu recomendo usar ela Em todos os personagens Que você tem que atacar em área Porque esse stun Dessa War Souls aqui Ele Dura 2 rounds Cara Então isso é muito apelo Eu faço isso com a Mihangiku Nossa É muito Ajuda demais E tem as roxas Que já são muito boas Né? E as douradas Que são as melhores de todas Tá? Então vamos dar uma olhada aqui Desumon Gasha Details Ó A gente tem basicamente 10 tipos de War Souls Diferente Tem algumas War Souls Que não estão Listadas aqui A desculpa Não são 10 não São 12 Porque tem mais 2 douradas aqui Tá? Essas 2 douradas aqui embaixo Mas tem umas por exemplo Essa mesmo que eu citei Da incapacitação Cadê? 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 Essa aqui Tá? Ela não tem Uma roxa dela E nem dourada Talvez por ela ser muito apelo Tá? Não tem Só que além desses 12 tipos de War Souls Aí Tem uma 13ª War Souls Que não tá aqui no Para você pegar Você só consegue pegar Sendo VIP Que é essa War Souls Que tá no Biacuya Tá? Ela aumenta a defesa em 7.8% A redução em 9 pontos A redução de dano em 9.75% E o rage inicial em 130 E a sua primeira Seu primeiro ult Regenera 195 de rage Então Essa não tá lá Ela é exclusiva Tá? E tem diferença também Entre Esses dois tipos de War Souls Eu já expliquei isso num vídeo Mas Essas War Souls Que estão aqui Vocês conseguem equipar Naquele primeiro slot ali Que libera quando tá azul Mais 2 E o slot do roxo Mais 2 Vocês só conseguem Equipar essas Que estão aqui Eu não vou explicar em detalhes Eu vou deixar pro Romulo falar Então vocês dão uma acompanhada No vídeo lá Pra Ficar por dentro de tudo Tá? Só tô dando uma Pegada geral aqui E aí Pra não deixar o vídeo Muito longo Eu vou pegar aqui A primeira fileira Eu deixo o Romulo falar Sobre o restante Sobre qual War Soul Você vai usar Em cada personagem Tá? É o seguinte Então a gente tem aqui 12 tipos de War Soul Lembrando que Cada nível de War Soul É muito puxado Pra upar Dependendo Deixa eu voltar aqui Desculpa ficar Indo e voltando toda hora Mas é porque eu lembro Das paradas na hora E depois não tem como Então vamos aqui Na bolsa de War Soul Só pra vocês terem uma ideia Aqui Ó Uma War Soul Vamos pegar uma azul Vai Porque a verde nem Precisa de 1250 Pra poder upar Pra uma estrela Beleza? Deixa eu ver se é alguma roxinha aqui Aqui ó Já uma roxinha Precisa de 2500 É o dobro Já a dourada Precisa de 5000 É o dobro Tá? Isso pra passar Pra uma estrela Pra passar pra duas estrelas Olha aqui 5000 É De uma estrela Então Ó 5000 mais 5000 Pra passar de uma Pra duas estrelas Beleza? Pra passar de duas Pra três Eu não tenho nenhuma Duas estrelas aqui Mas eu acredito Que é 10 mil E 10 Engraçado Que olha só Desculpa galera Desculpa 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 Eu falei da roxa aqui Na verdade é o seguinte Então ó A roxa 2500 2500 pra passar Pra passar pra uma estrela 5000 pra passar Pra duas estrelas Isso é a roxa Tá? A dourada Ó 5000 pra passar pra uma estrela E 10 mil Pra passar Então é sempre o dobro Beleza? Se você for olhar a cinza aqui A cinza você consegue Deixar no nível máximo Facinho Porque precisa de 400 Pra passar pra uma estrela E vai assim Vai sucessivamente Né? Então aqui Vocês vão ver Que o custo é muito elevado Essa minha aqui Tá três estrelas Pra eu passar ela pra quatro Estrelas Eu vou gastar 30 mil De experiência É muito Se eu for dar promote aqui Eu posso selecionar Tudo que eu tenho aqui De material Eu só consigo 23.840 Não consigo ainda Passar ela Pra quatro estrelas Então assim Ela é a warzone definitiva Você pode upar sem medo Upa devagar Não gasta tudo que você tem nela Porque você Os mesmos materiais Que vocês usam Pra upar essa warzone Vocês usam pra deixar A soul do seu personagem No máximo Tá? Então foquem nisso aqui Primeiro Que é mais importante Depois vocês passam pra isso aqui E agora Dada essas referências Vamos falar aqui um pouco Sobre cada warzone E onde ela se encaixa Tá? Então vamos lá A gente tem aqui Eu vou falar então Deixa eu ver aqui Desculpa aí galera Eu vou falar dessa Dessa primeira linha Aí eu deixo pro Romulo Falar sobre o resto Porque eu já dei uma introdução Grande aqui no vídeo E o vídeo vai ficar muito comprido Então vamos lá O warzone da fúria Ela aumenta O ataque do portador Em 1500 mais 12% E o dano da rede de skill Em 20% Dano da rede de skill O rede de skill É o ult Tá? Então aumenta em 20% O dano do seu ult Além de aumentar O seu ataque Em 1500 mais 12% Em quem que você vai colocar Isso aqui? Lembrando gente Que esses atributos Que estão aqui em preto Escrita em preto Eles são os atributos finais Ela vai começar com isso aqui Aumenta em 450 mais 3.6 E o dano da rede de skill em 6% À medida que vocês forem subindo Vai chegar nesse resultado aqui Em quem que vocês vão colocar Essa soul aqui? Obviamente Em quem bate muito no seu time Então vamos pegar Alguns exemplos aqui Porque o intuito dessa War soul É causar muito dano Pode colocar meu Biakuya? Pode Tá? O Biakuya sim Eu vejo ele mais como um Caramba gente Desculpa Tô Não sendo coronavírus Tá bom Eu vejo o Biakuya Como um Um suporte Que causa um pouco de dano Ele não causa Tanto dano assim Mas como ele Fica o pado mais fácil Pode sim colocar nele Não tem problema nenhum No Zaraki fica boa Fica excelente Inclusive A minha tá no Zaraki Porque o Zaraki Ele é um personagem Que resiste muito Ele pode virar O curso do jogo Porque uma ult dele Né Bem dada E se critar Ele leva a coluna Ele é muito interessante O Ichigo também Tá? Pode colocar também Eu vou colocar nele No Hitsugaya? Jamais Porque o Hitsugaya Não é um personagem de dano Ele é um personagem de suporte O intuito dele é Diminuir a defesa E congelar Que coisa que ele quase nunca faz Tá? Zangetsu? Pode Hangiku? Não Nele? Pode Mas não é o ideal Por quê? Porque ele é totalmente Dependente de crítico Nós vamos falar isso mais pra frente E se não tiver na primeira linha Ali Quem vai falar é o Romulo Então mais uma vez Eu reforço Vai lá assistir a segunda parte No canal dele lá Ele tá na descrição aí No Ginn Sim Porque o Ginn Causa muito dano E quando ele dá um ult Ele causa um dano aleatório No outro personagem E a Shiro E a Shiro Não Sim Tô sem sim Ela sim Uma Uma Soifon Com essa Com essa Warsoul aí Ela muito dificilmente Não vai dar hit kill No cara da linha do fundo Deixa a Soifon Sempre por último Na linha de baixo Porque aí ela finaliza Depois que todo mundo Já tiver batido E eu acredito que daqui Só Esses aqui Você vai usar Essa Warsoul Então vamos passar Para a próxima Warsoul da Vingança Em quem que você vai usar? Olha o que ela faz Ela aumenta o HP Em 15.750 Mais 12% Quando a batalha começa Ela aumenta A taxa de reflexão Do dano da linha de frente Em 15% Por 2 rounds Você vai usar isso aqui Naquele personagem Seu tanque Que tem muito HP Caramba Boa de Taos Se tem pin free Está me quebrando Você vai colocar Naquele personagem Seu tanque Que tem muito HP E que ele não bate em área Então vamos lá Vai aumentar a reflexão Por que? Ele aumenta a reflexão Da sua linha de frente Então O cara que for te bater Vai tomar dano Sacou? Para quem assistiu O meu vídeo Do time anti-meta Vai saber O que eu estou falando Se você ainda não assistiu Dá uma olhada Na descrição do vídeo Que tem a playlist Dos vídeos de Bleach Vocês podem estar perdendo Informação importante Então vamos lá Reflexão de dano Não colocaria Nenhum personagem atacante Não colocaria nele Na Matsumoto não Porque a Matsumoto Precisa ter algo Para poder paralisar o time A função dela é essa Ela vai dar algum debuff Vai fazer alguma coisa Para não utilizar o cara Você pode colocar Por exemplo No Komamura Interessante No Range Interessante também Ela não Porque ela precisa de cura Deixa eu ver O que mais aqui Esses personagens Tanques No geral Se vocês usam ele Podem também Esses que não causam Dano em área Até nos Shed Você pode colocar No Sado Mas Basicamente aqui Ele seria A pessoa perfeita Para ter essa War Soul Beleza? E vocês também Podem colocar no Mayuri Mas Eu não aconselho Não aconselho Colocar no Mayuri Na Yoruichi Também fica legal Por que não no Mayuri? Porque ele causa dano em área E aí vocês podem colocar A War Soul Que dá chance de dar stun Que é a War Soul Que está aqui na minha Na minha Hangku Vou mostrar para vocês aqui Tem 10% de chance de stunar Beleza? Só que ela bate em 6 E aí eu vou colocar nela Essa War Soul aqui Do Shed Não está aqui Porque eu já gastei o material Mas a War Soul do Shed Dá mais 6% de chance de stunar Vou colocar aqui Então por isso que eu não recomendo Então vocês entenderam aí Essa da reflexão de dano Para quem que vai Vamos passar para a próxima Aqui para o vídeo Não ficar tão grande Já está um pouco grande o vídeo Mas realmente tinha que abordar Esses assuntos O War Soul da Fúria Ela aumenta o ataque Em 1500 A chance A chance de crítica Em 15% E o dano em 16.5% Essa aqui eu vou falar em conjunto Com essa War Soul do crítico Porque elas são bem parecidas Mas elas dão um efeito Levemente diferente Olha Essa aqui dá 1500 de ataque E chance de crítico de 15 Essa dá 1500 de ataque E chance de crítico de 20 Só que essa aqui Aumenta a força do crítico Em 20% E essa aqui Aumenta a taxa de dano Em 16% Beleza? Então essa aqui O dano vai Independente se você critar ou não Ela vai causar mais dano E essa aqui Se você critar Vai causar muito mais dano Essa é a diferença delas Mas o uso delas é igual Então vamos lá Nos personagens que podem usá-la Vamos dar uma olhada lá Ela é a War Soul Perfeita Ideal Pro Jushiro Beleza? Ele seria assim Mais beneficiado dela Mas se aplica muito A primeira War Soul Também, tá? Poderia usar no Byakuya Sim Não é a ideal É perfeita pra ele Mas sim Não fica ruim Se ele critar Realmente vai causar muito dano Porque ele pega em geral Ah, eu também posso usar aquela War Soul Que dá a chance de Dar stun no Byakuya Pode Óbvio Ele pega em área A Matsumoto O O Mayuri Todos eles, cara Fica bom também Eu tô usando Porque essa aqui é exclusiva dele Então Coloquei nele Mas aquelas duas War Soul lá Se encaixam muito bem no Kempachi Porque a taxa de crítico do Kempachi Já é bem alta Vamos dar uma olhada aqui Ele já tem aqui Tá Taxa de crítico 15.8% Esse meu Zaraki aqui Então com mais 20% Daquela lá Ele ia pra 35% De chance De dar crítico Sacou? Então vocês imaginam Um Zaraki com crítico Ele bate muito, muito Vocês estão ligados Que o skill dele aí Causa o mesmo dano do ult Ichigo também Eu acho que a taxa de crítico Do Ichigo não é tanta Vamos conferir 18 É mais até Então nele também fica bom O Ichigo também bate bem Não vou colocar nele Sim No Zangetsu Nele principalmente Você pode colocar no Ginn também Vamos ver aqui a taxa de crítico dele 15.8% Também Muito bom Tá No Towson Também Mas o Towson Não causa tanto dano Tá 10.8% De chance de crítico Você pode colocar Mas não é recomendado Tem outros personagens melhores Para vocês colocarem E Dos bosses aqui Eu não colocaria em nenhum Porque o Yamamoto Obviamente Nós vamos ver mais para frente Mas eu vou colocar aquela Que dá stun também Você pode ter um time de controle Muito forte Beleza Nenhum desses aqui nos bosses Então vamos lá para a última Mas não menos importante Porque o vídeo já ficou longo demais Essa War Soul Da armadura Beleza Ela aumenta A defesa em 1500 E a chance de bloqueio Em 15% E a taxa de redução De dano Em 16.5% O que isso significa Que o seu personagem Vai tancar Para caramba Tá Vai ter uma defesa altíssima 1500 defesa Vamos ver aqui Quanto é a taxa de defesa De um personagem normalmente Vamos pegar aqui Um personagem Sei lá Matsumoto Que é tanque Defesa 3449 Tipo cara Você vai aumentar 50% praticamente Da defesa de um personagem É muita coisa Muita Então o seu personagem Vai ficar muito tanque Em quem você vai usar? Nos caras que você precisa Que dura muito tempo Um range Nele também fica legal No Komamura Vamos ver aqui Nesses outros personagens Tanques aqui Ele Ele Beleza Apesar que ele é tido como Como skill Mas ele é tanque Também Ele também fica Enfim Os personagens Que você tem que fazer Durar o máximo possível Na sua batalha Pode usar no Kyoraku Pode Mas se você usa o Kyoraku Na linha de trás Também fica interessante Vai sobrar só ele Se a galera for morrendo Lá E ele ficar Ele ficar bem resistente Porque como ele Tem life steal Fica muito legal também Tá Nele também pode Porque ele tem Uma reflexão de dano bacana Então se ele Sobreviver muito tempo Mais tempo Ele vai causar O efeito dele aqui E a galera vai bater nele Vai Vai refletindo E Na Yoruichi Seria Perfeita Por causa da passiva Da Yoruichi Que vocês sabem Que reduz Tem chance de reduzir Dano Que é extremamente Absurdo Tem chance de reduzir 50% do dano Então ela seria Perfeita para a Yoruichi Que infelizmente Ainda não está liberada Para a gente Beleza Bom galera Então essa era a primeira Parte do vídeo Desculpa aí pela demora Mas realmente tinha Muita coisa para falar Só uma coisa aí Para quem assistiu Até o final do vídeo Que eu esqueci de falar É sobre as moedas Aqui desse evento Das moedas que está tendo Houve uma mudança No Houve uma mudança Na atualização Tá Essas moedinhas Quem guardar elas Elas vão ser reduzidas A um quinto do valor Porque o pessoal falou assim Ah eu guardei a moeda Do último evento E sobrou para esse Sim Mas eles mudaram isso Então vamos pô Se sobrou 10 moedas Elas vão virar 2 Se sobrou 50 moedas Vai virar 10 Então vai virar um quinto Das moedas Só que vocês tiverem Então não guarde moeda Para o próximo evento Beleza E isso está no No patch notes Lá do update Quem quiser pode dar Uma conferida lá Então é isso aí Obrigado por ter assistido Até aqui Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau